Música Galera chique da revista Balada Cauta Brasil Nós estamos hoje no coquetel de lançamento do Márcio Diniz E é claro, no Espaço Paraíso junto com elas As meninas top, as que eu acompanho, gente Hoje pra mim é uma honra As marcianas, tudo bem meninas? Tudo, nossa, melhor agora, né? Junto com você, que já foi há muitos anos da gente, né Dri? É isso, tá falando tanta coisa boa aqui É um prazer pra nós estar aí participando da revista Meninas, conta pra gente as novidades As canções que faz a gente viajar, gente Pois é, menina, além daquelas lá, né? Do nosso comecinho, que faz parte da nossa história até hoje, né? Que a gente canta com muito orgulho Tem mais trabalho novo chegando aí Tem um DVD que nós terminamos de gravar agora E tem outro já preparando, né Dri? Tem um outro DVD já? Tem um outro, esse tá saindo daqui uns 20 dias E já tem um outro já em caminho aí Me fala, me fala um pouco Já tem um outro DVD a caminho? Tem, tem um a caminho Tem esse que a gente fez agora pela gravadora também, né? Que o primeiro e o segundo DVD das marcianas Esse trabalho nosso agora, uns 4 anos pra cá 5, né Dri? Vamos, é, da Pedágio Brasil, né? Isso, que é isso, lá com o Ney da Pedágio Brasil A do Ney da dupla Ney e Nando E agora a gente gravou no final agora em novembro E tá pra sair agora Talvez uns 15, 20 dias sai O DVD das marcianas Onde a gente tem, não sei se tem 6 ou 7 músicas inéditas E as outras são regravações Como diz o nosso empresário Tem dos filhos, já tinha um carreiro Tem que manter Tem, tem músicas que fazem parte da nossa história No qual eu e a Adriana, a gente muito fã E a gente teve o prazer de gravar como Cristiane Também, Cleto Cristiane Isso, tem também, é Tião Carreiro Oh, menina Né? Tem muita gente boa, né? Maurício e Mauri Né? Tem muita coisa boa, né? Tá pra sair um DVD aí que já tá em andamento CD e DVD E aí a gente vai fazer Que já é um trabalho já que faz tempo Que a gente tá comentando E agora a gente já tá começando a preparar, né? Que a gente vai regravar, né? As marcianas regravam João Mineiro e Marciano Oh, moda boa Né? Porque tem muita coisa boa deles por aí, né? Sei que tem muita gente gravando, muito tocando aí Mas é as filhas, né? Tem E é uma vontade nossa, né? Oh, que coisa boa Meninas, me conta aí O que vocês estão achando dessa repercussão das mulheradas no sertanejo? Esse ano é barretão É só mulher no sertanejo E vocês são referências Pra essas moçadas novas Então me fala aí O que vocês veem essa repercussão? O que vocês acham dessas moçadas novas? Também falando em barretão A caminho daqui Tinha uma ligação com barretos aí, gente Né? Quem sabe? Olha, o que eu falo pra você, né? Tudo pra nós sempre foi muito difícil Né? Além de ser difícil pra entrar Com um espaço da gente Por ser mulher também, né? Hoje Graças a Deus, né? As mulheradas estão aí As meninas estão aí Mostrando o trabalho delas Como nós também tivemos A nossa oportunidade De mostrar o nosso trabalho também, né? Há uma diferença, né? Do universitário pro nosso sertanejão Mas a gente apoia sim Admira sim Somos fãs sim Deus que abençoe Que venha mais, né? E principalmente Simone e Simária Que a gente acompanha o trabalho Daquelas meninas Desde quando elas faziam beck Né? Então aquelas meninas É mais que merecido Aquelas meninas lutaram muito Sofreram muito Eu sou fã De todas elas Mas é um carinho especial Porque a gente participou, sabe? A gente viu o sofrimento, né? Porque as mulheradas no sertanejo De hoje Veio pra dominar Mas assim Vocês são referência Se as atuais hoje Conseguiram espaço Foi por causa das marcianas Olha, não Eu não vejo muito por aí, não Né? É que se for falar Né? Claro A gente faz parte da história Né? Com as Galvão Nós temos uma Nossa referência As Galvão Né? Teve o Alpininho Teve o Alpininho e Verinha Né? Do Siriema As irmãs Castro Nossa Meu Deus Infinita As irmãs Barbosa Que a gente tem até hoje Né? As Freitas Que são minhas ídolas Então tem um monte aí Né? Então Claro que Elas Como elas foram Algumas As Galvão Foi a nossa referência Né? Hoje a gente não deixa de ser Também referência Porque Quem não canta Porque brigamos Né? Tem umas que falam Que até o sucesso é delas Não O sucesso foi o primeiro Da Diana Depois de 19 anos As Marcela Gravou Então a gente faz parte Desse sucesso Né? Vou te amar na cama Fim de semana Macas Carreta Feiticeira Então graças a Deus A gente tem uma referência Tem uma história Mas a gente apoia Assim as meninas E que venham a mais Que sejam bem vindas É só ter cabeça Porque hoje Pra trabalhar Tá mais fácil Né? Na nossa época Era muito difícil Hoje Você faz um pouquinho Assim já tá, né? Exatamente Então gente Isso aí É E olha Cantando bem Que tem menina aí Cantando muito Muito bem Muito Mas muito bem Cantando muito Parabéns Né, Adriana? Se Deus quiser Não, se tirar Que é a bandeira das mulheres Gente, vambora Se Deus Então provavelmente Esse ano vai ter Marciana Em Barretos Aguarde Ainda vai Tá saindo algumas novidades Gente Teve já ligação de Barretos E a gente quer As Marciana em Barretos Teve alguma coisa No caminho que a gente ouviu Mas tudo bem A gente vai embora Porque a gente também Já teve a nossa vez Né? Já A gente já O que que as Marcianas Já não fez nesse país Né, Adriana? Então Tem que ter oportunidade Pra todo mundo, né? E essa festa Ela é uma vez por ano Então eu acho que É mais do que merecido Né? Não tem problema Vai, não vai O problema é passar Nós já passamos também Tudo Né? Meninas Agora me fala Qual a sensação de hoje Estar aqui Nesse coquetel de lançamento Do Márcio Diniz Ah, é um prazer, né? Porque é gente Que tá aí Lutando Então a gente tá mais assim Buraco primeiro Música de trabalho Música de trabalho de vocês Que vocês estão com o projeto aí Um pedacinho da nova música Que eu já escutei aí nos bastidores Nossa, como é que eu revampo desse? Pedacinho É que eu sei É que eu sei que você mente Tá indo embora Mas tá pensando na gente Tá com outra no carro Dizendo que é seu novo amor Mas me procura Olhando no retrovisor Essa música já tá tocando aí, viu? Pois é, mano Tô tocando aí no Brasilzão Aí a gente tá muito feliz, né, Dri? Direto de Goiânia Para as marcianas, hein? Tá vendo, gente? Com exclusividade no Balá da Cauta em Brasil Beijo, galera Tchau Quero agradecer as marcianas Por participar do nosso canal Beijo, tchau Música de introdução Música de introdução Música de introdução